Oi gente, eu sou a Rafa. Oi gente, eu sou a Sara. Oi gente, eu sou a Lulu. E nós estamos aqui, gente, porque a gente vai gravar um super legal, que é... Jogando Highball Friends. Então já vai deixando seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho, 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 sininho de novo. Porque temos 5 vídeos por semana, segunda, sexta, 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 por exemplo, porque eles não são os legais. Então, bora lá. Que já vai entrar. Então, gente, a gente tem que entrar nesse negócio aqui, ó. Tem uma pessoa. Já entrei. Eu também. Já entrei. Bora, então. Bora esperar. Olha, eu vou passar pra cá. Olha, gente. Não, não passa, senão você vai sair da roda. É, sair da roda não tem como mais voltar, hein, gente. Só a vitrine. 14, 13, 14. Só falta mais um. Mais um? Aí foi. Entrou, o meu também. Bora lá, gente. É como que é? Highball Friends. Highball Friends, que é de... Amigos coloridos. São do Azubabão. Do Azubabão, isso, gente. É isso que eu ia falar. Ah, esse daqui, ó. Esse Azubabão aqui. É o Azubabão 2. Ele é com X, não. Eu nem acreditava nisso. Ó, gente, só tem que aparecer aqui colorido. Tem que achar umas peças, né? É. E aí, no começo, pular, pareceu pra mim, por mim. A mim, também. Esperando por nós jogadores jogadores. E aí, de hoje, eu não tenho nenhuma caixa, porque essa é a minha primeira vez jogando esse negócio, então, né? Esperando jogadores. Aí. O jogo começou. Bora lá, gente. Eu vou ver aqui o jogo, gente, e vou falar sobre vocês. Meu Deus, começou. É legal. Começou. Voltar por... Ui. Lá estamos na... Olha, gente. Tá doido. Será que é o quê? Medidos de seguros... Vai, lê pra eles. Medidos de segurança... Daí, pode sumir aqui. Bora lá. Vai, você lê pra eles. O quê? Calma aí, tá bugada. O quê? O que diabos... O... Ai, gente. O que você está fazendo aqui? Uxi. Hum... Monstros, você disse? Tenho certeza que é apenas sua imaginação. De que é apenas sua imaginação. Aqui, porque vocês não me ajudam a encontrar, sei lá o quê... Aqui, a luz do socorro. Todo parque tem uma. A luz do socorro. O socorro, gente. O socorro. Então, vamos lá. É nossa, Sarah. Vamos lá, gente. Peraí, o que tá acontecendo? Ai, tá escutado. Meu Deus. Esse nome desse é o... Eu tô meio... É o Red. É. Não, não é o Red. É alguma coisa com o Red, gente. Meu Deus. O Green e o Azul Babão. Meu Deus, gente. O Green? O Green e o Azul Babão. Ixi. Eu acho que... Isso vai ser divertido. Só pra ele, vai ser divertido. Vou buscar os outros. Nossa, ainda tem o Amare... O Yellow. Tem o Purple. Tá bom, gente. Tá, bora lá. Contra... 25... Pô! Contra 25 lâmpadas. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos achar, então, né, gente? Bora lá. Ai, será que eu... Não dá pra pular, né? Não. Não, só dá pra agachar e... O Azul Babão, Azul Babão. Sai, 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 sai. Você morrer. Se você morrer, você volta lá pro começo. Daí, só apagando com o robô que você revive. Ai, gente. Então, desconte que ele tá ali. Olha lá. Fui encontrar alguém. Eu tô aqui só andando de boas. Gente, sabe o que eu acabei? Eu tava assim, tipo, dentro da caixa. Daí, quando eu olhei debaixo da ca... Debaixo da caixa... Me pegou! Ih, Lolo foi encontrado. Tá escrito ali, gente. Mas será que eu volto? Não. Eu tô com a caixa aqui. É bom, gente. Meu Deus, o verde, gente. O Green, ele só sente se você... Não pode andar, Vitória. Senão, ele te encontra. Ele é cego. Ele é cego? Sim. Ele só encontra por cheiro. E se você tiver andando, eu também sem ficar parado. Ih, gente. Não tô mais junto com vocês. É uma pena mesmo, Lolo. Mas eu tava com a caixa. Como ele me viu? Você tava andando? Gente, o Green não vai sair daqui, não? Vai, ele vai de guardazinho. Ai, meu Deus. Poxa vida, Vitória. Eu vou vir aqui, ó, nessa roda. Oi, Vitória! Tchau! Eu vou ficar aqui na roda rolando. Ai, meu Deus. Não, caixa... Não. Gente, eu tô na... Como é que fala? Esqueci o nome desse daqui. Gente, esse Dania 60 foi encontrado. Aí, vamos, vamos. Vai, gente. Então, vamos lá. É, o Green tá ali. O azul babão acabou de passar por aqui, mas eu não sei onde ele tá agora. Eita, tá sendo um montão de gente encontrado. Agora eu vou no pula-pula, gente. Olha que legal. Ai, achei uma lâmpada. Gente, porque eu não dá pra andar. É uma raiva. Achei mais uma... Eu achei uma lâmpada. Agora duas. Tá. Achei nenhuma. Tem que levar essas coisas pra onde? Lá pro negócio de lâmpada, ué. Mas aonde é? Achei uma. É lá no começo, praticamente. Tá, eu vou subir aqui. Achei uma. Aí vou pegar... Nossa, esse lugar eu não tinha visto ainda. Todo colorido, gente. Olha que legal. Tá bom. Será que tem alguém aqui? Eu não tô vendo ninguém até agora. Gente, eu tinha visto uma luz. Cadê essa luz? Não tinha. Ah. Bora, né, gente? Eu não sei se tem lâmpada aqui, mas eu creio que tem. Eu achei duas agora. Eu achei três. Eu achei... Eu achei duas. Nossa, eu achei três. Já foi encontrada 18 lâmpadas. Achei três. Pode ir nessa água? Pode. Bora lá, o aveu. Gente, então eu vou lá já colocar lá no centro as lâmpadas, porque eu já peguei três. Duas, quer dizer. Gente, agora eu já coloco, né? Dá pra pegar mais que duas? Olha aqui. A Lolo, gente, infelizmente ela morreu, né, Lolo? O Azuba voltava atrás de mim. Encontradas para o lazer. Ai, meu Deus. Oxi! Não vai me falar que você morreu. Eu morri. Ah, Vitória. Ai, gente. Só eu fiquei. Me esperam. Sacanagem dessa... Nem sei a gente da Sarah agora. Esse daqui é Pedro. Sarinha aqui, gente, a Sarah. Mostrar ela para vocês. Volte para o lobby. Vamos ver. Voltar para o lobby, você vai acabar saindo do jogo. Eu voltei! Ai, gente. Eu não sabia. Eu vim esse brinquedo aqui. Viva o meu jogo. Não, agora a gente tem que esperar a Sarah, né? Gente, quando a Sarah terminar essa rodada e a gente for para a próxima, eu volto com vocês, tá? Gente, eu acabei morrendo. A Sarah acabou morrendo porque aquele Purply acabou me pegando, gente, infelizmente, né? Porque é transparente. Então, bora lá, vai. Pode entrar? Mas calma. Não, eu estou voltando para o lobby. Ai, gente. Que saco. Então, é Harbor Friends. Bora, bora, bora. É Harbor Friends. Tem o Purply. O Red, o Red, o Capitão, o Azul Babão, tem o Green, o Poop, o Yellow e o Green. Eu já falei o Green, né? É só isso. Gente, não saem, hein? Se vocês saírem. E o Pink, tô brincando. Tá, bora lá, gente. Não tem Pink. Eu falei Pink. Gente, até agora o jogo tá legal até, né? Achei que ficou legal. Tá legal, gente. Eu achei que foi um pouquinho difícil no começo. Normal. Vamos lá, gente. Sabe por que começa com lâmpada? Ele é o 2. O primeiro começa com saco de biscoito. Não era saco de biscoito. Acho que era lâmpada também. Ai, gente, não lembro. O outro era com saco de biscoito. Eu não joguei um ainda, eu acho. Eu já joguei. Ah, gente. E as pessoas saem? Bora lá, gente. Esperando por jogador. 7. Vou botar mais a 1. 8. Eu vi. 9. Já foi. Ah. Vamos lá, gente. Eu tô torcendo porque ele pôr para não me achar. Porque ele é transparente, gente. Impossível. Vamos. Olha eu aqui, gente. Olha eu. Eu tô junto com o menininho ali, gente. Eu tô correndo. Vai, eu vou ler agora, tá? Vai, olha. Medidas de segurança explodidas. Será que é o que eu vou falar tudo? Não sei. Vamos ver, gente. O quê? O quê? É de... O quê, diabos? Ah, é o mesmo, gente. Eu nem preciso falar então, né? Que é o mesmo, mesmo? Será que é a mesma corrida? Sim, porque a gente morreu. Ah. Então vai começar a mesma, mesmo, gente. Bora lá, né? Ah, eu tenho muito medo desses coisas. O quê? Vamos lá. Na verdade, gente, eu tô com um pouquinho de medo. Então, por quê? E o 1 do Ribbon Friends, a gente ia dentro de um ônibus que entrava para o lugar errado. Não, eu já joguei, gente. O 1 já joguei. Esse daqui é qual o nome dele mesmo? Não, Ribbon Friends 2. Então esse é Ribbon Friends. Aí tem o azul do babão, o yellow, o red, o purple e o green. E o green. Isso, gente. São cinco. Não, tipo, o yellow é muito fofinho. É? Aham. O rosto? É, a aparência. Ah, ele é fofinho. Então tá bom, né? Ah, tá bom. Vamos buscar os outros. Vamos lá, gente. Vamos começar, então, aqui a partida, sabe? Vamos achar aqui as lâmpadas. Nunca mais entre dentro daquela fumaça lá que eu não vi. Eu também não. Peguei já um. Peguei dois. Peguei três. Pronto. Onde é que reabaste? Eu não imagino. Acho que é lá no começo, gente. Meu Deus, meninas. Já peguei três também. Bora lá, gente. Já tá muito fácil. Vim aqui, que põe. Onde? Ah, é aí? Aqui. Agora. Gente, eu não posso deixar meu telefone aumentado, porque senão vocês não vão conseguir ouvir a minha voz. Gente, eu já volto com vocês. Gente, minhas irmãs já vêm aqui rapidinho. Só que eu tenho que ir lá reabastecer. Ai, meu Deus. Parece que tem alguém aqui. Bora lá. Coloquei já os três aqui. Agora tem que achar mais, gente. Mas eu não sei se os bichos estão aqui. Eu não sei, né? O bicho tá aqui comigo. É? Gente, vamos ver se tem algum aqui. Olha. Ai, o rabo foi... Ai, meu Deus, é o azul babão. Vou falar uma coisa pra você aqui. O azul babão e o brilhante... Eu também já sei. Vou pegar mais uma, só que o Gwen tá bem na frente. Gente, eu acabei de ver o azul babão, Sarah. Você acredita? Eu tô vendo o Gwen. Ai, não dá pra eu entrar aqui dentro. Será que dá? Dá. Ah, que é impossível de me pegar ele. Sarah, se eu me esconder dentro de alguma coisa, é impossível de me pegarem, né? É. Morena, eu vou pegar. Ah, então. Como eu falei, né, gente? Não me julguem. Não me julguem, galera. Porque eu sou ruim nesse jogo. É verdade. Ai. Peguei mais um. Ai, calma, 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 calma. Peguei outro. Pronto. Agora é só ir lá levar, gente. Já peguei seis agora. Agora vai fazer seis que eu peguei, porque... Eu tinha pegado quatro. Vamos lá, gente. Dá pra pegar quatro? Achei que já dá pra pegar três. Sim, e daí ele fica na sua mão sem falar. Ah, tá. O azul babão. Ele não me viu. Sarah, cuidado! Eu vou vir pra cá. Pronto. Não sei se tem algum bicho aqui, porque aquele menino tava com o negócio, né? Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Ah, aqui parece ter mais que eu vi. Boa, a gente vai subir. Ah, eu tô com medo! Eu vou cair daqui! Gente, aqui parece ter algum, hein? É, isso foi de boa. Ih. A pena, gente, é tipo assim, você não consegue pular, né? Meu Deus, tá aqui. Seu boca ruim. Oi. Eu não sei se pode pisar nessa água, se não pode, mas eu não vou arriscar, né, gente? Achei um aqui. Ó, eu lembro que eu tinha vindo por aqui, aí eu vim aqui dentro, perguntei pra Sarah e aí... Ah, eu vim pra cá, gente. Eu tava procurando de onde eu tinha visto, aí eu tava fazendo o caminho todo. Ai, o azul babão tá ali, gente, que eu vi ele. Ai, ele tá ali mesmo. Ele tá por ali. Ai. Não sei se o azul babão tá atrás de mim. Ai. Meu Deus. Tem um pula-pula aqui, vou pular. Gente! Qual é o nome do verde, Sarah? O Green pegou o garotinho. Gente, o Green. Não, você tá aí? Eu tô aqui na caixa. Eu também, eu também. Gente, o Green acabou de pegar uma pessoa. Ele não... Ele tá olhando pra mim. Como eu tô de costas, acho que ele não vai me ver aí. Você não falou que ele é cego? Sim, mas ele ficou meio olhando, me encarando, parece que... Gente, olha aqui o azul babão. Grandão, né? Mas é só um retrato, tá, gente? Não é? De verdade, não. Oi, Lu. Oi. Ele ainda tá aí? Não. Gente, o... O Purple... Purple, meu amiguinho. Eu peguei quatro. Se você andar perto do Purple... Eu peguei cinco. Quer dizer... Oi? Se você andar... Ai. Perto do Purple. O que que tem? Ele faz alguma coisa? Oxi! Gente, vocês viram? Eu tava com a caixa e... Não, pera aí. Eu tava com a caixa... Duas, duas! Sarah. Sarah. Eu tava com a caixa e, mesmo assim, ele me pegou. Como assim? Você tava andando, então. E você falou que ele pode? Qual deles você tava fazendo isso? Qual deles? Ah, que pena, gente. Não vou ficar aqui, né? Qual deles o Tócio tava fazendo? Isso. Eu tô andando de carrinho, de motora. Com o Purple. Então, o Purple, ele, Vitória, ele fica debaixo de uma fumaça, então ele consegue ver se você tá debaixo da caixa. Tá bom. Ele é diferente, né? Ele tem que subir em cima das rochas. Eu tô andando de carro aqui. Como é que você sabe quanto dinheiro eu tenho? Eu tenho zero, pô? De dinheiro? É. Dinheiro não, aquele... Diamante? É. Eu também tenho zero de diamante. Eu também. Ó, gente, a Sarah, ela tá jogando bem até. Ela tá aqui, ó. Ela tá com um na mão. Eu tô com um foco aqui, mas não dá pra sair daqui. Eu tô com cinco já. Tá. Então já vai lá colocar. É, mas eu tô com cinco. Ó, quinze de vinte e cinco, gente. Ou seja, volta mais dez pra eles completarem. Aqui é cheio. Pô. Coloquei. Agora falta quatro. Isso, agora falta quatro, gente. Aqui essa rotatória eu já fiz, então bora aqui. O que é isso? Ai. Ah, eu já fui aí dentro. Deixa eu ver, dá pra entrar aqui? Gente, eu não gosto do Purple. Não sei se vocês gostam dele, mas eu não gosto, gente. Infelizmente. Ele é muito ruim. Ah. Me pegou. Então eu vou voltar pro lobby, tá? Vamos voltar pro lobby, todo mundo. Pro lobby. Tá muito difícil. Agora eu vou voltar pro lobby, gente, pra gente poder continuar. Eu tenho um... Nossa. Deus me livre. Bom, gente, então, quando a gente entra dentro do jogo, assim, porque demora um pouquinho, a gente volta com vocês. Gente, a Sarah não conseguiu entrar junto com a gente, mas... Gente, mas a Lorena também não conseguiu. Eu consegui. Não, porque, ó, o seu tá assim e o meu tá aqui agora. O meu tá assim. Ó, gente, então bora lá, né? A Sarah vai jogar em outra partida, mas na próxima ela joga com a gente, né? É. Se ela conseguiu lá, assim. Ai, que bom, então. É, que bom. Vou buscar os outros, tá? Meu Deus. Gente, eu não quero achar o Purple, gente. Nem querendo, nem querendo, nem querendo, gente. Não quero achar ele. Porque eu sei que eu vou morrer, sabe? Eita, gente. Pera aí, eu já volto com vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, beijos que vocês são. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eba! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!